Para mais informações, visite a página do meu canal Sério, visita mesmo Depois fica perguntando quando vai ter vídeo novo Acesse a descrição Voltei 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 I'm back Don't you Don't you Saposki, capos Nein, nein, nein E aí, pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo pra vocês de The Sims 4 Só que dessa vez a gente vai dar uma olhada em uma coisa que... Uma olhada em uma coisa, que lindo Bom, uma coisa que a gente não faz aqui E realmente eu nunca fiz direito, né? Eu fiz, mas não fiz Que é fazer as conquistas do The Sims 4 Desde o dia que o jogo lançou Eu nunca dei a mínima para as conquistas do The Sims 4 E eu nem percebi isso Que isso pode ser uma coisa legal De a gente tentar completar Se eu vim aqui no meu inventário E escolher aqui a coleção de famílias ou grupos Nós temos várias coisas Como jardinagens, fósseis para encontrar Impressões espaciais, alienígenas Essas coisas É uma coisa legal pra gente ficar de olho E tentar colecionar tudo E eu vou tentar fazer isso na série Não vai ser uma coisa tipo um episódio específico Deu só correndo atrás disso Mas se eu lembrar Eu vou estar pegando, certo? Como o do ovo de Páscoa E eu não peguei nenhum Não aqui Na minha outra família eu tinha pegado tudo Aqui eu não peguei quase nada Então vamos dar uma olhada depois Nas coisas aí Eu já estava clicando no lixo aqui Pensando que tinha alguma interação Mas não tem Depois, quando a gente achar alguns troncos Ou coisa assim do tipo Como esse aqui A gente procura os nossos ovinhos de Páscoa E assim vai por diante Alienígena, essas coisas Para ficar mais legal também, né? Ok, onde nós tínhamos parado também Nós tínhamos parado na tristeza do Mark Que o Mark morreu E todo mundo está aí se descabelando Calma aí Calma aí Que o Mark morreu Mas vocês estão vivos ainda Vamos seguir a vida E senão o Mark não ia querer isso não Para vocês Olha que legal Eu tenho um monte de desenho aqui Que lindo Acho que foi o senhorito Lucas Que fez isso, né? Nossa, que desenho perfeito Vou colocar tudo na parede aqui Para enfeitar a minha casinha Aí sim, ficou perfeito Ficou tão decorado Não acha isso estranho, Lucas? Ok Chega agora Vou colocar a mão aí dentro mesmo Eu sou macho, rapaz Aqui, ó Não é uma boa O que você achou? Nada E ele achou uma rã Só uma rã mesmo Pensei que ele achava um ovinho de Páscoa Vai, Sofia Tira esse ato astral Não, tira esse ato astral Vai, aumente Fique feliz Fique mais animado Vem aqui, vem aqui Senta aqui, vem Vou trazer o seu O seu querido primo É primo? De acordo com o The Sims O Lucas tem uma sobrinha Que é a Sofia Mas tecnicamente não é Mas já que ele está falando, né? Quem sou eu para discordar? Tenta animar É papapá mesmo Vamos lá Fique feliz, vem Ah, moça Não fica assim não Vou te dar um Nintendo Wii U de presente Ai, meu Deus Eu não fiz nada O que você fez, moça? Eu juro que eu não fiz nada Piorou a situação Não, ela que não quer Se você ficar chorando Eu vou libertar o Mark Para o mundo dos espíritos Aí você não vai ver ele mesmo Vamos lá, linda O que você tem aqui de bom? Nada, não tem nada Ok, eu vou esperar o Antoninha chegar Que ele está trabalhando Daqui a pouco ele sai Que eu vou comprar algumas coisinhas também Com aquele dinheirinho Dinheirinho não Aquele negócio que tem aqui Não, não é isso aqui não É esse presente aqui Vale presente Mas tem que esperar o Antoninha chegar aqui O Lucas É verdade, cara Eu estava fazendo um negócio com o Lucas E eu parei de repente, né? Ou não Eu terminei Só que eu troquei Agora é verdade É verdade Atingi o nível 4 de habilidade Com um instrumento Ok, vamos pegar um pequeno violão aqui Ou será que é melhor? Vamos pegar o violão Cantar uma música Vamos cantar a música da fogueira Melodia de Marshmallows O Lucas canta bem O Lucas é o meu cantor favorito Ele até cantou uma música comigo Vamos lá, fingido Manda a bala Ai, meu amor Ai, que vergonha Vamos lá Para de tocar, mano Tá trabalhando Não, não, Lucas Tá errado Vamos lá Banshee É Ai Tá bom, Lucas Tá ótimo Continua assim Meu Deus Moleque É horrível, velho Mãe Mãe Que grandma Mãe 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 Maisie Groot, Grey Bell Maisie Groot, Grey Bell Maisie Groot, Grey Bell É assim que se canta, Lucas Usando a tortura até eu, né, meu filho? Ok, pra melhorar a sua habilidade, não é que você canta ruim, não, não, não leve isso a sério É que eu quero dizer, pra melhorar mais ainda, né A gente vai, né, colocar aqui, comprar livro, a gente vai comprar um livro de violão, tá? Só pra você aprender a tocar mais, não quer dizer que você toca ruim, não, não leve isso a mal Ok, a gente vai comprar esse livro de bem-estar também, né, pra gente estar bem cuidado, bem mais vívido Vívido não existe isso Ok, vamos comprar aqui então, né, já temos um livro, então não vamos precisar comprar outro Perfeito, obrigado pelo pedido, muito obrigado Chegamos aqui no nosso pedido, você já leu o negócio de violão 1, cara? Já leu, acho que não vamos precisar, cadê? É bem provável que você não leu não, mas tudo bem, vai Lê aí, vai aprendendo aí, enquanto isso eu vou, vou sair, tá? Eu vou sair de perto Caramba, você tá fedendo Faz o seguinte, toma um banho primeiro, aí você lê esse livro aí que... Não, não, vai Toma um banho, aí você lê o livro, tá bom? Faça isso que eu te falei Agora vamos para a Sofia, que a gente não pode fazer muita coisa porque... Não, vai chorar de novo não lá Diversão tá bem pouca, hein, Sofia? Então vamos fazer o seguinte, vamos nos divertir Pega o joguinho no computador e jogue logo Vai se divertir um pouco, você não tá feliz não, eu sei disso Mas vai lá, se diverte um pouco Vamos lá, felicidade Olha o cachorrinho Vamos lá, divertir o botão Ó, vamos lá, escrevendo urso Certinho, K, D Ah, tá certo, é D, 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 D Não, não, pera aí Você nem tá escrevendo, tá aparecendo ali, viu? Chupita É mágica nisso Sim Vai lá, violão Aê, aí, como assim? Eu errei, desculpa A burra Sou a mãe Aê Eu falei Sofia, tá bom, esse jogo é chato, eu sei disso Vamos lá, então Vamos jogar The Sims Que tal jogarmos The Sims É um jogo muito legal, já ouviu falar? Já, e é bugado Ó, Sofia, vamos jogar o The Sims, então Já que você não quer jogar esse Eu tá... Troca de jogo Vamos lá, The Sims 1, hein Esse é um dos melhores jogos Foi lançado em 2000 E... Vamos lá Agora você tá feliz, né? Tá, tá, já tá melhorou Tá vendo? The Sims sempre anima as pessoas Não brinca com fogo, não, Sofia Brincar com fogo aí é ruim Não quero jogar isso Ah, Sofia, corre Vai divertido, vai Tá bom Ô, papai Você tá triste também, papai? Você tá triste também Não vai adiantar nada ajudar a menina triste Triste Lucas, tá lendo o livro? Isso aí, bom garoto Vamos ler o livro Depois vamos usar o banheiro também Porque senão você vai mijar todo aí na cama Depois você pode dormir, cara Depois que você lê esse livro aí O Antoninha chegou agora Ótimo, Antoninha Levanta Você não vai dormir hoje, não Hoje você não dorme Primeiro, deixa eu comprar um negócio aqui Vamos lá, o que temos aqui? Temos diversão instantânea Higiene instantânea Poção instantânea Blá, blá, blá Mas isso aqui não vai dar vantagens a nós Leitor dinâmico Acho que o leitor dinâmico seria legal Mas calma, a gente só tem mil Então a gente não pode ficar gastando à toa Ok, vai ser leitor dinâmico mesmo Vai ajudar a nós Tudo bem, olha lá Já temos leitor dinâmico Ok, Lucas Quantos você tem agora? Preciso saber quantos você tem também Você tem 1.900, caraca Então vai ser o leitor dinâmico também que vai te ajudar Anne tem 1.045 Qual que vai ser a sua? Mentora? Ela vai ser mentora Assim que ela chegar na habilidade 10 Ela vai ter, né? Ela vai poder ajudar o resto do pessoal Então vai ajudar bastante Na culinária Fechou balada Peça bem sucedida Lenta e... Nossa, velho Vamos lá, lentamente, vai Lenta e... Da mente Linda embrulhou vários objetos no local De trabalho Com fatias deliciosas de bacon Olha Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com a minha loja, né? Pô... Ah, vocês estão aqui agora... Meu Deus Sai, sai Sai daí, gente Sai daí Eu vou tirar esse estúmulo daqui Vai ser pior, hein? Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com a minha loja, né? Pô, BJ A loja sumiu? Não, a loja está lá ainda, gente Só que... Sabe como é que é, né? Eu não estou indo para lá ainda Porque não está dando dinheiro Aí eu estou deixando quietinho na parada por um tempo Está ouvindo esse choro? É, eu também estou ouvindo Será que... Não, não Está aqui não Ainda não Vem aqui, Antônio Vem aqui Sente o bebê Vamos sentir o bebê É uma coisa tão linda Uma coisa tão bonita Uma coisa tão estúpida Tornar-se melhor amigo Bom, esse melhor amigo é bom porque você já casou com ela Então não vai te transformar na friendzone Eita Vai explodir um negócio aí, hein? Café está pronto, hein? Perguntar a data do parto Amanhã É sempre assim, né? O The Sims dos The Sims é três dias Ô, minha vampirinha Ai, meu Deus, que susto Pensei que ia morrer de novo Falar, caraca Quando vai ser o lancimento? Amanhã Vem aqui, senhorita Aena Vamos tirar uma foto sua Vamos recordar este momento Vem aqui Chega mais Vamos ver como é que vai ser a foto Se ela vai tirar a foto com a mão na barriga Se não vai Vamos ver como é que está bonitinho E... Não, não Tirou foto com a mão na barriga, não Então, tchau Não quero mais, não Então, né? Essas luzes aqui serviriam para alguma coisa, né? Se elas acendessem Vamos lá, vamos acender a luzinha Vamos Vamos acender Tem que esperar chegar de noite para acender Ai, que beleza, hein? Aê, que acendeu? Opa, agora sim Tá bonito, hein, mano? Vamos virar aqui Ai, papai Que mulher bonita Oi Oi Opa Vamos tirar aqui Perfeito, mano Muito obrigado Pode sair daí, vai Ó, cadê? Sumiu Vamos embora Vamos colocar este quadro no quarto do Antoninha, né? Para ficar mais bonito É que eu não sei o que está acontecendo Porque minhas fotos estão, sabe? Desaparecendo Moça bonita Tô ouvindo isso aí, hein? Moça bem feita, olha E aí, Antoninha? Chorar pela planta vaca ninguém quis, né? Maldito Você sabe quanto tempo a gente demorou para pegar essa porra? Deixa eu adivinhar Você vai chorar pelo seu avô também Seu avô? Não Pelo seu, seu carinha ali Você nem falava com ele Ah, é pra, pela Tá vendo, o Marcos se ferrou Que? Eita porra Queita caralho Cacê da minha chota Bolsa estourou, velho Bolsa estourou, mano E aí? E aí, tio? E aí, cara? E aí? Teu bebê no hospital Acompanhar, com certeza Cadê o Antoninha? Vem, Antoninha Vem, Antoninha Não, só dá para trazer um Então vai Vem, Antoninha Vamos lá Pela primeira vez a gente vai ter um bebê no hospital A gente nunca teve nada nesse hospital Anne Anne, fica tranquila Fica tranquila Fica tranquila, tá? Fica tranquila O bebê vai nascer, mas calma Fica tranquila Ah, tá tendo contração, doutor Ô, 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 ajuda aqui, pô Ah, não Você não, Leonardo Ajuda aqui, a mulher tá tendo contração, velho Antoninha, calma Fica menos desesperada Ah, meu Deus Ele abarçou ela Olha, olha só a blusa aí Pra ver se tá cheia de sangue Ah, meu Deus Chame o médico, doutor Ok, é aqui Tratar paciente Eu não sou o médico E aí, médico? Antoninha, calma, cara Calma, você vai chamar o médico Eu também chamaria O que ele tá fazendo? Não É, eu já tô fazendo Maldito, o cara foi correr pra jogar joguinho, velho Jogar mais Sims A bolsa da mulher tá estourando Será que você pode, aqui Registrar-se na recepção Você tá jogando Tá mexendo no Facebook Ô, chefe Ó, atende ela aí, mulher Caralho, atende ela aí Tá bom, peraí O que que tá tendo, moça? O que que tá tendo? Uma dor nas costas Eu tô grávida, porra Ah, o quê? Só isso? Ah, recebeu uma mensagem Ela tá tendo uma contração, rapaz O que que eu faço? Tenta tirar o bebê Calma, calma Ó Caralho Vamos lá Não tá ajudando Não arma não, filho Chamando a senhorita Anne Connors Que tem um marido Antônio é bonitão É, eu gosto dele Vem pra sala aqui rapidão Já vamos fazer o seu parto Anne, vai ficar tudo bem, mulher Vai ficar tudo bem Eu sei disso Você que vai fazer o parto? Ih, é hoje Que o bebê sai bugado Ô, doutor Ela vai ficar bem, né? Me fala que ela vai ficar bem, doutor Vai ficar tranquilo Não se preocupa não Ai, meu Deus O quê? O que que é isso? Tô aprendendo a mexer agora Ai, meu Deus Só um minuto Leite? É, eu acho que é isso Antônio, calma, fica calmo, cara É um momento mágico Eu sei disso Vai lá, doutor Vai fazer errado Se eu não te mata, hein? Eu sou médico nesse negócio Eu vou arrancar seu coração Com essa máquina Então vem fazer o parto Não assusta o médico, PJ Meu pau? Não Meu pau no Excel? Não, porra Como é que fica o negócio? PJ, para de ser o saco do médico Senão ele vai fazer coisa errada ali, moleque Aí eu vou arrancar seu coração Eu sonho com ele vivo Fica bem Fica comigo Fica comigo Vai logo nessa merda aí Pera Antônio Tá feliz? Antônio Ei, Antônio Doutor O que aconteceu? Hum, tá todo mundo parado, né? Ok Só um minuto Eu vou dar uma olhada aqui, tá? Parabéns, é uma menina Ferrou, Antônio É mais uma menina Ai, meu Deus Ai, meu coração Vai ser um Connors Noé Ela vai ser um Connors Noé Opa, Noé Vamos ver O nome dela vai ser Eu não sei Doce Maria Não Helena Borrecarter Magali da Mônica Regina Cazé Emília Tânia Tânia Ai Júlia Juliana Seu Cú Flávia Mato Papai Janete Croquete Gabriela Mariana Tânia Eu vou dar uma homenagem a Ana Ana de N também Sabe? N Ana Vai ser Ana Connors Noé Gêmeos Não Não velho Não tô bem não Hoje eu não tô legal não Antônio Hoje eu Não tô legal Não tô Não tô não Não tô legal Desculpa Mas sei quem agora Meu Deus Connors Noé Celso Portioli Alberto Alberto Seu Cú Paulo Guina Angelo Angelo Não sei quem Celso Portioli Anselmo Meu tio Sérgio Malandro Roberto Carlos Novamente Vai ser uma homenagem ao Antonier Em vez de ser Antonier Vai ser Antônio Eu só tô fazendo homenagens aqui Porque eu não tenho ideia de nome Antônio Obrigado Antônio Antônio Connors Noé Acabou? Acabou? Nossa Ah mais um Ah meu Deus Um já foi Quero mais um Ah ele já tá lá menina Nasceu 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 dois A gente vai a falência A gente vai a falência Caralho Ah que bonitinho Leva essas pés de fracasso Ah caralho Vamos ver Essa é a menina? Oi Tudo bom? Oi Eu sou seu tio Ai Ah sumiu Susu 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 Cacete Tô ferrado Casa cheia Mais do que cheia Parabéns O médico preparou a certidão de nascimento Parabéns O médico preparou a certidão de nascimento Agora temos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito pestes Para me encher o saco Podia ser trigêmeo Só que não cabe mais Infelizmente Infelizmente Eu vou ter que instalar um mod Para poder ter mais uma pessoa aqui Porque eu gosto Eu gosto de trazer um personagem novo E agora não dá mais não Porque tem dois agora Duas pestes novas Ah que bonitinho Veio tudo para lá no seu quarto ainda Linda quer dizer Vem aqui suas duas pestes Vou colocar vocês aqui nesse quarto aqui Específico para vocês Ainda bem que o quarto é grande Vai caber Vai dar para fazer um quarto bonito Para os dois Ai meu Deus Depois eu construo o quarto Eu não vou construir agora Eu só vou deixar aqui É lindo Fala só um minuto Só um minuto Caraca Dois Dois Ah meu Deus Essa é a En... Ah né Ena Essa é a Ena O que? Essa é a Ena Esse é o Antônio Olá Antônio O futuro Antônio da série Você tem o rostinho bonitinho até Olha não me fala uma coisa Como eu posso dizer que eu vou gostar deles? Como eu vou saber se eu vou gostar deles? E se eu não gostar deles? E se eles não forem um bom filho para mim? Bom não será um problema Já que eles são meus Ele está muito branco Não parece com você Sério Esse aqui está muito escuro Não parece com você Ô Antônio Eu sou a mulher Eu estou pulando a cerca A cerca O muro A casa Pulou tudo Eu sei Eu sei que é triste Teve duas crianças ao mesmo tempo Eu sei como é que é Vocês vão continuar chorando pelo Mark aí Eu vou ter que mandar ele para puta Libertar o espírito dele É isso que eu vou ter que fazer Entendeu? Se você continuar chorando aí Porque é triste né A sorrinha da tua Sofia Em duas horas ela está melhor O Mark também O Mark? Onde é o Mark? Opa O Eric em três horas Ok Ô Eric Pô Se eu soubesse que ia ter gêmeos Cara Eu teria feito um filho para você Tipo Não Eu não Você teria feito com a Linda Aí você teria mais uma criança para cuidar Agora o Antônio E esses são três Três Está todo mundo aqui Novamente Todos nós estamos reunidos aqui Para ver Mark Saldanha novamente Eu digo uma coisa pessoal Essa será a última vez Que vamos ver Mark Saldanha E um bola Para Infelizmente Ele se foi A verdade é essa Mas depois que der duas horas De duas horas A gente vai libertar ele Certo? Você é tão triste Ninguém mais vai ver Mark Saldanha aqui Conta outra Caraca Não dá para animar ninguém Esse público aqui Cala a boca Bom pessoal Eu digo uma coisa Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De mais um episódio doido Aqui para vocês Infelizmente Nosso Mark Saldanha De novo Morreu Nós deixamos ele agora Para sempre mesmo E Tem que aguentar Duas pestes agora Mas não tem problema Vão crescer saudáveis E serão Uma ótimas crianças Filha da puta Agora são dois mesmo Ai meu Deus Vem aqui Vem aqui Não, não Que isso O que você tem O que você tem Meu Deus Calma Calma Troca a fralda Antônio Vem aqui Você é um mau pai Vem aqui O que eu faço Velho O que eu faço Antônio Vem aqui Logo Calma Eu vou Ficou quieto Antônio Caraca Chegou Graças a Deus Cara Vem aqui Faz ele ficar quieto Parece que nunca teve um filho Sofia Não, você não vai mandar Ele vai ficar quieto Tá assustando a criança Ele tá chorando ainda Antônio Lucas Ajuda seus irmãos Pela madrugada Troca a fraldinha dele Isso Dá comida Dá comida para ele também Caralho O que? Eu sei Eu vou postar isso aqui No simbook Tô tirando o seu filho Você tá de sacanagem comigo Trocando a fralda do meu irmão O celular virado de ponta cabeça Onde você tá indo? Dá comida para essa criança aqui Rapaz Isso Isso Quietinho Tó Tó Mamadeira Mimadeira Agora que você chega Linda Agora não precisa mais não Ah, você tá linda Como sempre Muito obrigado Ó tu meninão Menininha Quer dizer Pronto Já tá melhor né Claro, graças a mim Valeu Lucas Eu te devo um Ah, me deve muita coisa Eu também te devo um Ah, também me deve muita coisa Finalmente Dorme também Ah, senhores Podem ir Eu fico por aqui Muito obrigado a todos Novamente A todos que assistiram A essa série Ah, peraí What? Tá encerrando a série Calma, calma Só brinca Eu falei errado Muito obrigado a todos Que assistiram a este episódio Se gostou do vídeo Deixe seu gostei aqui embaixo Para ajudar na divulgação Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais E o que você gostaria de ver Também aqui na nossa Série maluca Comenta aí embaixo Com a gente, beleza? E antes de encerrar Vamos dar adeus A nosso querido Mark E Mark Muito obrigado Por ter participado Dessa Dessa Série maluca Adorei conversar com você Não consigo Não, deixa eu falar lá Vai, depois a gente faz isso Vai Agora não dá Não, eu não vou aguentar Não vou conseguir Oh shit Que que é isso Mark Que que você está fazendo aqui Volte para o seu túmulo agora, moleque Caraca, meu Essa é boa Então eu falo com você depois No próximo episódio Tchau E um beijo a todos Puta que pariu Vai dar susto na sua mãe, maldito Até morto Eu sou filho da puta E um beijo da puta E fechar o vídeo Não quer não? Acabou já